Oh glórias, aleluias, olha queridos, hoje é um dia muito especial, é, esse dia amados, ele é tão importante, é tão significativo, 10 de janeiro de 2021. Mais um dia, mais uma vitória, mais uma celebração da família e eu, milagre de Deus, venho aqui declarar que o Senhor Jesus Cristo continua operando milagres. Mesmo vivendo ainda neste momento, carregando o câncer do pâncreas e ele é alastrado conforme os últimos exames, eu creio pela fé que o Senhor já restaurou e já operou sua maravilha. De maneira que eu me sinto curado em Cristo Jesus, eu me sinto curado, eu me sinto um milagre de Deus. E daqui a alguns meses, após alguns resultados de outros exames que vamos fazer, que faz parte desse protocolo, nós iremos saber exatamente e revelar publicamente aqui como está. Vamos imaginar que estes resultados nos apresentem que o câncer desapareceu por completo, todos os órgãos estão limpos para a glória de Deus. Vamos fazer uma festa tremenda e poderosa para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Vamos imaginar que a gente chegue nesse dia em que será apresentado os resultados e os médicos dizem, eu não sei como o Senhor está vivo. O câncer se alastrou de uma maneira tão mais devoradora, mas o Senhor continua vivo, continua com uma aparência de alguém curado. Vamos fazer uma festa para glorificar o nome do Senhor, porque em ambas as respostas, eu sou um milagre de Deus. E eu louvo a Deus por esse motivo. Então, amados, agradecido eu sou a todos que verdadeiramente oram, contribuem financeiramente para que nós venhamos manter uma imunidade alta. O aspecto físico, o aspecto mental e espiritual, fortalecido, uma boa alimentação, mantendo esse espaço em que o Senhor já nos deu como um milagre dele, de forma comum que não nos venha a ter falta de nada. E o Senhor tem garantido isso. Então, eu estou aqui grato a Deus, muito grato a Deus, encerrando aqui mais uma celebração da família. Eu espero que as mensagens, eu espero que as reflexões, eu espero que as homenagens, eu espero que os louvores tenham alcançado o seu coração. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, breve, estaremos nessa nova roupagem. E, claro, querendo estar aqui. No meu pedido para 2021, eu coloquei, viver mais 63 anos. Neste semestre, não dá para fazer muitas coisas, mas as que eu puder fazer, eu vou querer fazer. E vamos aí, logo, estarmos anunciando grandes coisas que o Senhor tem feito. Aleluia, glória a Deus. E eu, amados, sou agradecido eternamente a Deus. Porque eu sou um milagre. Para a glória de Deus, eu sou um milagre. E eu quero que você tenha esse milagre na sua vida. Então, escolha hoje, servir o Senhor Deus de todo o teu coração. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se arrepender das práticas do pecado. Se arrepender do mau caminho. E viver o Senhor Jesus Cristo. Que é digno de toda honra, toda glória e toda majestade. É o meu desejo para a sua vida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nos encontramos, hein? Lembrando que aqui é o pfdv.info. Todo sábado e domingo a estreia. Mais 24 horas você pode vir aqui, visitar o canal. E se deleitar. Nos mais de mil vídeos que tem aí. Mais de 14 mil visualizações já. Pessoas já passaram por aqui. Então, seja bem-vindo. Faça parte desse momento. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro.